Mãe que Ama é um canal multiplataforma sobre saúde da mulher, saúde gestacional e saúde neonatal. Para mulheres de todo o Brasil, de todas as idades e classes sociais. Até agora foram mais de 18,2 milhões de pessoas alcançadas por nossas mensagens. O suficiente para encher quase 232 maracanãs. Todas essas mulheres recebem as últimas e mais completas informações, com foco principalmente no teste do pezinho. Um exame fundamental de direito de toda pessoa no Brasil. Sua versão ampliada, doenças raras e a pré-eclâmpsia. Doença que mais mata gestantes em nosso país. A informação é um dos melhores jeitos de prevenção e manutenção da saúde. Além de também ser um direito seu. Por isso, uma de nossas principais bandeiras é a importância da realização do teste do pezinho ampliado. Segundo a Organização Mundial da Saúde, uma doença rara é aquela que atinge até 65 pessoas a cada 100 mil habitantes. Sendo que no Brasil existem cerca de 13 milhões de pessoas nessas condições. O teste do pezinho ampliado pode diagnosticar várias doenças raras precocemente, o que pode ser a diferença entre a vida e a morte. Estamos aqui para te ajudar a cobrar das autoridades a garantia de que o teste do pezinho chegue às famílias. Um direito de todos, que infelizmente não vem sendo cumprido. Por isso, Mãe que Ama é para você. Mesmo não sendo mãe, toda mulher se beneficia de informação. Compartilhe este vídeo e nosso conteúdo, para que mais pessoas possam ser impactadas com boa informação e terem acesso a um canal que te dá voz. Acesse www.mãequeama.com.br